Vamos agora entender um pouco mais sobre NCM, né? E falando em NCM, vamos perguntar o seguinte, quem que determina a NCM de um produto? Quem que coloca a NCM de um produto? E aonde que eu encontro uma base que tenha todas as NCMs de todos os produtos? Como é que eu consigo encontrar isso? Como é que funciona isso na prática? Se você está assistindo esse vídeo aqui, era interessante você assistir o vídeo anterior. No vídeo anterior eu falo sobre NCM de medicamentos e dou uma introdução sobre as regras de NCM focada em medicamentos. Bem-vindo, então, à Academia Magic Price. Academia Magic Price. Eu sou o Giovanni Coelho, especialista em pricing, e estou durante todo esse trajeto para levar você do básico ao avançado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, NCM, quem que classifica a NCM? Quem que coloca determinada NCM no medicamento? Então, por exemplo, vai lançar um produto, um controle remoto, um dermocosmético, um suplemento alimentar, mas quem que determina? É o governo? Como é que funciona? Então, vou explicar agora para você. Então, quem que define isso é a indústria ou o importador? Porque é o seguinte, a indústria, ela constrói o produto. Então, indústria significa pegar uma matéria-prima e transformar em um produto que pode ser revendido. Então, você pega várias matérias-primas, transforma no produto e vende ele. Também existe a possibilidade de você ter, vamos pegar aqui outro exemplo, você ser um importador. Então, você importa um produto dos Estados Unidos, de outro país, e você vai nacionalizar. Então, naquele momento, você é equiparado à indústria, tá? Então, quem determina a NCM? Indústria ou importador do produto, aquele que traz o produto, tá? Então, beleza. E qual que é a importância quando a gente fala em NCM, né? Qual que é a importância quando a gente começa a pensar isso? A importância é que a NCM, no caso, vamos pensar aqui na importância primeiro, a importância é que a NCM, ela impacta em quase tudo, tá? Com relação à tributação. Inclusive, a tributação dos produtos são baseados na NCM. Então, se o... Vamos pensar, 33049990, que é uma NCM de dermocosmético, aí o produto vai ter IPI, tá? Uma NCM diferente, essa mesma NCM de dermo, aí vai ter o PIS e COFINS monofásico. Se for o 21069030, que é um suplemento, aí vai ter o PIS e COFINS débito e crédito. Então, o ICMS do suplemento é débito e crédito. Aí, no estado de São Paulo, ele já determina se for um dermocosmético, é substituição tributária, tá? Então, é o seguinte, para medicamentos, como a gente viu no vídeo anterior, a NCM determina os medicamentos. E o governo, na hora que vai tributar o produto, aí ele não tributa por NCM, quando é medicamento. Ele tributa o medicamento e, muitas vezes, pela categoria e pela lista. Então, por exemplo, existem os medicamentos? Existem. Então, na NCM 3003, 3004. Então, isso tudo aqui é medicamento. Dentro dos medicamentos, você vai ver que vai ter as categorias e as listas. Então, o governo, na hora de tributar, ele fala, se for o medicamento dessa categoria e dessa lista, é essa tributação, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso depois. Então, se existem, então, os medicamentos, existem os não medicamentos. Então, eu dei o exemplo aqui de um dermocosmético, que é vendido na farmácia, um suplemento também, que pode ser vendido na farmácia. Isso são não medicamentos dentro de uma farmácia. Você pode cortar no meio. Uma farmácia tem os medicamentos e os não medicamentos. Dentro dos não medicamentos, a NCM é fundamental para determinar qual tipo de tributação que o produto vai ter. Aí vem a pergunta. Beleza, Giovanni, mas aonde que eu posso encontrar essa NCM, né? Então, se você, por exemplo, você entrou no Google, entendeu? Entrou no Google e você digitar a palavra TIP, o que é TIP? Tabela de IPI, tabela de imposto de produto industrializado. Então, você vai procurar lá. É importante você buscar ela no Google. Por quê? Você vai cair direto no governo federal e você vai pegar a última versão. Por quê? Porque o governo, de tempos em tempos, ele pode alterar o IPI da NCM, pode alterar a NCM. Então, se eu disponibilizar uma base agora para você de NCM, pode ser que você use ela e aí mês que vem você continua usando ela. E mês que vem ela já pode estar desatualizada se o governo publicar uma nova versão. Então, eu aconselho o pessoal, sempre quando for pegar a tabela TIP, já entrar no Google, colocar aqui, ó, tabela TIP. E o governo aí disponibiliza em PDF. Então, tem a versão em Excel também. E aí você vai chegar aqui, ó, depois que você pegar, o governo entrou lá no site do governo, tem acesso aqui a tabela. Aí você vai ver que tem a versão em PDF, em Word, em Excel. Melhor pegar o Excel, porque aí ela já vem mais fácil de você filtrar. Aí depois, isso aqui é uma tabela que eu fiz, né? E aí, quando você vai pegando a tabela, você vai ver que aqui tem a NCM, aqui tem a descrição da NCM, e aqui tem o IPI, né? Então, o IPI, você vai ver aqui qual que é o IPI dessa NCM aqui. E outra coisa interessante, que não é focado em medicamento, claro, mas existem alguns medicamentos que têm uma exceção, né? Como se fosse o extarifário. Então, exemplo, um dermocosmético tem o IPI de 14. Um dermocosmético, mas se ele for um bronzeador, ele tem um IPI de 7,8. E se for um dermocosmético, continua sendo dermocosmético, que passa no creme no corpo, mas se for um preparador solar, ele tem o IPI de 0, tá? E o IPI é um imposto que vai só na saída. Olha só que interessante. Aproveitando o gancho, né? Já aproveitava e explicava. É na saída da indústria. E outro ponto importante, os medicamentos, a líquida do IPI é 0, ou seja, não tem nenhum impacto. É um imposto, né? É um tributo que você não precisa se preocupar para medicamentos. Os medicamentos não têm o impacto do IPI, tá? Porque a líquida dos medicamentos é 0, ok? Então, aí a gente consegue, então, identificar e todos os produtos, quando eles são vendidos, tá? Você vai ver na nota fiscal, tem o código, a descrição e tem uma coluna chamada NCM, tá? Então, você vai ver que aqui tem uma coluna NCM. Então, todos os produtos, eles têm que ter essa classificação. Então, todos os cadastros, então você vai falar assim, assim, vou fazer um cadastro numa rede. Eles vão pedir a NCM do produto. Você vai fazer um cadastro num distribuidor, ele vai pedir, vai na farmácia. Eles vão pedir, porque é obrigatório colocar isso, até para o governo saber fiscalizar se aplicou a tributação correta ou não. Então, eu encerro aqui esse módulo aqui, esse vídeo, na verdade, falando de NCM. Então, espero ter sido claro. Então, fazendo um repertório aqui, né? Vamos recapitular aqui. Então, a NCM, ela é classificada pela indústria ou por quem importa, ok? A NCM também, ela, qual a importância dela, então, principalmente para os produtos que são medicamentos? Se agrupa os medicamentos. E depois os não medicamentos, eles têm um impacto, por quê? Determina o IPI, o PIS e COFINS, o tipo de aplicação de CMS e de ST também, de imposto. E depois disso, além disso tudo, né? Quando você vai recapitular, você digita a TIP no Google, você já consegue entrar no site do governo e fazer o download da base completa. E, importante, todas as empresas, na hora que vão emitir a nota, vai ali a nota fiscal com a NCM do produto. Por isso que nos cadastros vão ter NCM. Então, você entrou no mercado. Ó, vamos cadastrar um produto? NCM, né? Você já sabe o conceito, o que é, para que serve, qual é o impacto, né? E você já sabe olhar a NCM, você já fez o download da TIP, aí você pega a NCM, vai de curioso lá, filtra aquela NCM, vê qual que é a descrição daquela NCM, né? Você vai ver que o dermocosmético tem uma descrição, protetor solar é outra, suplemento alimentar é outra, os medicamentos, ele tem uma descrição diferente, né? Então, você vai vendo que tem as descrições. Então, por isso que é importante você colocar a NCM no seu cadastro. Outra, se você for cadastrar um produto e falar assim, nossa, eu não sei qual que é a NCM, vou chutar uma aqui e colocar a NCM errada, a empresa que está cadastrando pode pagar o tributo errado e depois ela é atrás de você, entendeu? Então, por isso que você tem que ir direto para uma fonte. Ô, indústria, qual é a NCM desse produto? Ok? Então, é isso aí, pessoal. O governo, então, ele aceita as NCMs que estão circulando, mas se ele fiscalizar e ver que a NCM está errada, justamente para economizar um tributo, aí a empresa pode pagar o preço, ou seja, uma multa por conta disso. Mas não é o governo que define a NCM e o produto, é a própria indústria ou importador. Ok? Então, se vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e comentar o que você achou, hein? Um grande abraço, tchau, tchau.